Para explicar aqui para a galera, isso aqui é o tamanho de um compasso, beleza? Que é composto por quatro batidas, quatro partes, beleza? Então, cada batida eu posso ainda dividir em números infinitos praticamente, ó. Aqui eu estou dividindo uma batida por quatro, porque tem um, ó, tem um, dois, três, quatro, beleza? Mas se eu dividir ela por seis, fica mais ainda, um, dois, três, quatro, cinco, seis, tá vendo? Eu vou usar o magnetismo de um barra seis, ou seja, dividir uma batida por, ó, uma batida por seis, pequenas partes de batida, e para fazer esse rollzinho de R-Hat aqui, ó. Aqui, inclusive, tem a opção de você testar magnetismos sem precisar vir aqui no imãzinho e alterar o que você está usando. Por exemplo, eu posso usar o Alt-U, o Alt-U mesmo, que é o chopper, né, o cortador, ele meio que corta a sua nota em várias pequenininhas, tá ligado? Dependendo do número em que você está, tá vendo? Tem até como cortar em duas, ou, inclusive, não cortar. Mas o que eu faço aqui? Eu posso pegar, deixa eu deixar no ponto aqui, Alt-U, gostei disso, gostei. Fica bacana. Fica bacana.